Um grande evento vai ocorrer aqui em Curitiba, que é a jornada de agroecologia do dia 29 de agosto a 1º de setembro. A agroecologia tem sido uma política que nós defendemos tanto no governo do presidente Lula como no meu governo, porque a agroecologia, ela significa dar acesso às pessoas a um alimento sem agrotóxico, a um alimento orgânico, a um alimento que permite às pessoas de fato terem certeza que estão se alimentando de forma sustentável, de forma saudável e levando a toda a sociedade um produto que garante a saúde da população. Um país que em menos de seis meses, com um governo de ultradireita, libera quase 240 novos agrotóxicos, é um país que não tem sustentabilidade, que não tem nenhum compromisso com a saúde nem com o meio ambiente. Por isso, é muito importante participar dessa jornada. Nós temos de lutar, ter consciência e disposição para saber que está em questão a nossa vida, a nossa saúde e a dos nossos filhos, netos e do nosso futuro. Lula livre, ecologia livre. Lula livre, ecologia livre. Lula livre, ecologia livre.